Alô você, vamos para a segunda parte de rixa. Nós paramos aqui no núcleo sobre a participação moral. Bom, o partícipe moral não entra para o cômpito do número mínimo de rixosos. A participação pode ser material com auxílio e pode ser moral com induzimento à investigação. É importante ressaltar que essa participação também conta como a pessoa vai responder também como rixa. Eu tenho um partícipe que efetivamente participa da rixa e tenho um partícipe que apenas dá participação ajudando os outros rixosos com a participação moral, material. O crime se consuma quando três pessoas ou mais começam a lutar. A doutrina entende que não há tentativa, trata-se de delito instantâneo. Ou a briga se inicia e está consumada a rixa, ou há um indiferente penal. Contudo, é preciso ressaltar que o professor Damagio ensinava que eu posso dividir a rixa em dois tipos. A rixa ex-improviso e a rixa ex-propósito. Na rixa ex-improviso, quando a rixa surge de repente e para a qual não haveria possibilidade de tentativa, porque os rixosos se encontram e começam a confusão, começam o tumulto. Mas na rixa ex-improviso, em que há uma combinação de hora e local para que as partes envolvidas comecem a lutar, a se degladear, hipótese em que, neste caso, seria possível a tentativa. No caso da polícia impedir o início da briga antes de começar. Mas a regra geral é que na rixa não haja possibilidade de tentativa. Professor, como é que fica a questão dos lutadores que estão, ou não, em legítima defesa? Eu posso acuir legítima defesa na rixa? Bom, se a pessoa entrou intencionalmente na rixa e está praticando uma ação ilícita, e se está praticando uma ação ilícita, portanto, não pode alegar a legítima defesa. Não há, então, a agressão injusta, já que ele entrou na rixa e está participando do tumulto. Não é necessário falar em legítima defesa para aquele que entra na luta querendo separar os demais. Evidentemente que se ele entrou na luta apenas para separar a briga, ele não é rixoso e, portanto, não responde por nenhum crime e nem precisa alegar a legítima defesa. Mas isso está previsto no próprio artigo 137, que participar de rixa é salvo para separar os contendores. Então, nesse caso, se exclui o delito da pessoa que entra apenas para separar. Mas a questão é muito mais complexa. E se a pessoa entrou, por exemplo, para separar os contendores, e quando entrou para separar, a pessoa veio lhe agredir, ela pode agir em legítima defesa? É possível alegar a legítima defesa para o crime mais grave, por exemplo, homicídio ou lesão corporal? E também nesse caso em que ele entra na rixa apenas para separar e é agredido. Se ele, por exemplo, entrou na rixa para separar e ele é agredido, ele revida e lesiona uma pessoa, ele vai responder, evidente, que agiu em legítima defesa. Tem uma separação aí. Se ele era rixoso, ele não pode alegar a legítima defesa. Mas se ele entrou na rixa para separar os contendores, ele pode alegar a legítima defesa em relação à lesão corporal ou homicídio, que possa ocorrer durante a rixa. Mas quanto ao crime de rixa, esse já estaria consumado para aqueles que são rixosos. A pessoa que entra na rixa para separar não é rixosa e, portanto, não pratica nenhum tipo de conduta. Eu tenho um exemplo dos rixosos que lutam sem arma e, no meio de uma confusão, um deles saca uma faca em legítima defesa e o outro utiliza um revólver para contê-lo. Bom, nenhum dos dois, teoricamente, poderia alegar a legítima defesa porque todos participam da rixa. A rixa, em relação à rixa, ninguém pode alegar a legítima defesa. Mas, em relação ao homicídio, se um, por exemplo, vai lesioná-lo, estão brigando sem armas, um puxa uma faca e vai lesionar o cidadão, o cidadão pega uma arma e atira e mata, nesse caso, haveria uma legítima defesa. Esse último não responderia pelo homicídio e pelas lesões corporais, ele só responderia pela rixa, porque, na rixa, ele não alega a legítima defesa que ele era rixoso, porque ele está acobertado pela justificante da legítima defesa, porém, será responsabilizado pela rixa. Então, nesse caso, ele responde pela rixa, mas ele não vai responder, eventualmente, pelo homicídio ou pela lesão corporal, se ficar comprovado que ele usou dos meios necessários para repetir injusta agressão atual eminente a direito seu ou de outrem. Mas, pela rixa, ele vai responder. Como houve uma morte ou houve uma lesão corporal, essa rixa fica qualificada pelo resultado morte ou lesão, assim como os demais contendores que participaram. Eu vou responder pela rixa qualificada. Todos em concurso. A rixa é um crime de perigo abstrato. Ela gera perigo ao bem jurídico dos rixosos e de quem está próximo. Isso se caracteriza, então, pelo fato de que a pessoa pode sofrer lesão corporal. Mas eu vou falar isso na próxima aula sobre rixa. Então, até a próxima aula.